Olá pessoal, eu sou a Michele Greco, diretora de suporte CS na TOTUS e eu sou a Irruma of TOTUS desse mês. A Michele, ela nasceu em São Paulo, capital, numa família que tem a mãe dona de casa, o pai comerciante, eu tenho um irmão mais novo, bem pertinho da idade. Aproveitei bastante a minha infância aqui em São Paulo, brincando bastante ainda com meu irmão, os meus primos. Eu sempre gostei de aventura, fazer trilha, rafting, então eu gosto bastante de andar de bicicleta, fazer rapel, um sentimento de estar saindo da cidade, indo atrás de uma aventura que foge do dia a dia, faz com que você faça algo diferente, que você desafie o seu medo. Desde pequeno eu queria trabalhar com nutrição, eu passei num curso técnico, eu fui estudar nutrição e eu me identificava bastante com as matérias, biologia, bioquímica, mas eu me identificava porque era o meu sonho ser nutricionista. Fui prestar concurso público, passei no concurso e fui trabalhar no hospital. Não era aquilo que eu queria, não me identificava com a prática. Fui para a linha de programar alguns controles e comecei a entrar no mundo de desenvolver sistemas, porque foi uma área que eu me identifiquei. Aqui eu vi que era muito maior e falei, não, vou estudar, vou me aprofundar na área de processamento de dados. Procurando estágio na área de desenvolvimento, aí no painel da faculdade tinha um estágio ali para microciga. 16 anos de totos, boa parte desse tempo eu trabalhei com o desenvolvimento de software e algum tempo atrás virei diretora da área de suporte e também da área de customer success, do sucesso do cliente, então o que faz um total sentido estar muito próximo ali do suporte técnico. É um desafio de fazer o time entender esse propósito da área e um outro desafio de sempre trazer algo importante para o cliente. É uma satisfação muito grande trabalhar no que você gosta, então a TOTOS me proporciona isso. Eu construí muitas amizades aqui dentro, o meu grupo de aventuras, amigos que eu tenho de muitos anos aqui dentro da TOTOS. Me trouxe uma família, meu marido acabou entrando na TOTOS como estagiário, acabei formando a minha família com ele. Tenho agora uma filha que veio e faz parte do nosso relacionamento, da nossa construção da família e que acabei construindo junto na TOTOS. Cada dia é um dia diferente, não existe a rotina, então isso me deixa muito feliz. Então eu construí a minha história junto com a TOTOS e ajudei a TOTOS a construir a história dela também.